Posiciona a digital do leitor, observando se a presença foi computada. ...e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão, da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnica e legislativa da Secretaria do Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.323 de 2018, do dia 22 de 3 de 2019. Do senhor Leonardo Pena Fiel Pinho, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, encaminhando recomendações para a instalação da comissão parlamentar para investigar a grilagem de terras no norte de Minas. Vamos passar para a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Andréia de Jesus, excelentíssima presidente da comissão, a deputada que subscreve, Andréia de Jesus, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o direito à consulta de comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombolas. O caso da comunidade quilombola de Queimadas, no Cerro, sala de comissões, 2 de abril de 2019. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Requerimento da deputada Andréia de Jesus, subscreve requerendo nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para que seja mantida e revigorada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, tendo em vista a relevância e centralidade da sua atuação na coordenação e execução da política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. Requer também que fortaleça os municípios de Minas Gerais que prestam serviço de saúde ao povo indígena no Estado para que o façam de forma adequada, considerando-se em especial suas especificidades étnicas, culturais e seus direitos territoriais. Sala de comissões, 28 de março de 2019. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Requerimento da deputada Andréia do PSOL, Andréia de Jesus. A deputada solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que, por meio de sua diretoria de auditoria assistencial, verifique e acompanhe a devida execução da política de saúde indígena em Minas Gerais, em todos os municípios onde esse serviço é prestado, de modo a satisfazer os preceitos e disposição da política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e de respeitar suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Deputada Andréia de Jesus. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para que sejam não apenas mantidos, mas também ampliados o serviço do Centro Risoleta Neves de Atendimento de Minas Gerais, CERNA, considerando-se os excelentes resultados de seus atendimentos a mulheres em situações de violência, de gênero, nos âmbitos domésticos e ou familiar. 28 de março de 2019. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. Pede que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação. Pedido de providências para que esse retorne seja dado início, o mais breve possível, os custos livres do programa Valores de Minas, considerando os resultados positivos de suas atividades, como política de educação integral na formação de jovens cidadãos e na diminuição das desigualdades educacionais, na valorização da diversidade cultural, na transformação social, comprometida com a agenda dos direitos humanos e com a promoção da cidadania. É que era ainda que seja mantida a concessão de auxílio-transportes para os jovens inscritos. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. Solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Pedido de providências para que sejam não apenas mantidos, mas também fortalecidos em caráter prioritário os atuais programas de prevenção à criminalidade em Minas Gerais, a saber, fica vivo, mediação de conflito, programa de inclusão social de egresso do sistema prisional e central de acompanhamento de alternativas penais, CEAPA, tendo em vista os seus excelentes resultados e a essencialidade da atuação preventiva e social do Estado no enfrentamento aos crescentes índices de criminalidade. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. A deputada Andréia de Jesus solicita que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da reforma administrativa em Minas Gerais, atualmente tramitando nessa Assembleia por meio do projeto de lei 367-2019, de autoria do governador Romeu Zema, nos direitos culturais em sua perspectiva de direito fundamental, individual e coletivo, requer também que seja convidada para essa audiência pública a comissão permanente de cultura desta casa. Sala de comissões, 28 de março. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Vamos dar a palavra, presidente? Pois não, palavra concedida. É justificar todos esses requerimentos que a senhora acabou de ler. São requerimentos que a gente formulou na audiência pública, em que a gente discutiu as políticas sociais e o impacto da reforma administrativa sobre essas políticas. É importante trazer que todos esses setores ou pautas foram discutidas na audiência, mas não ficou nítido, porque veio só a secretaria, só a secretaria da CEDES, e ela não conseguiu trazer resposta sobre as demais políticas. Inclusive, dizendo que vai manter a CESAI, vai manter a política a nível estadual dos indígenas, mas a gente ainda não tinha resposta em relação à política a nível da União, porque ela precisa fazer repassos para garantir aqui. E a mesma coisa em Nação Serna, Valores de Minas, são políticas de juventude, indígena, mulheres, são políticas que, nesse momento, se encontram suspensas. A relação fica viva, boa parte dos servidores que estão no programa de prevenção, ainda alguns setores ainda estão parados. Então, a gente precisa de uma resposta um pouco mais elaborada em relação a essas políticas, uma vez que a reforma ainda não passou, então, as secretarias deveriam estar funcionando de forma provisória, mas deveriam estar funcionando. Só justificando, acho extremamente importante, e obrigado pelo apoio dos nobres deputados presentes em aprovar os requerimentos. Requerimento subscrito pelo deputado Bruno Engler, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o direito à vida desde a concepção. Sala de Comissões, 28 de março de 2019. Os deputados e deputadas que a aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Existe mais um do deputado Bruno? Está reformulando aqui? Ok. Ok, e a gente vai depois voltando. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. É a deputada que subscreve, solicita que seja realizada a audiência pública para debater a situação do acampamento Princesa do Vale, localizada no município de Almenara, no Vale do Jequitonha, onde há aproximadamente 400 famílias que vivem em situação precária na luta pela conquista da terra. Sala de Comissões, 2 de abril de 2019. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Pois não? Vamos lá. Registro de voto. Pode ir, Bruno. Não, não, não. Eu vou falar sobre a questão do voto. A contrária, desculpa. Tem mais um. Ok. Dois votos contrários e... Três a dois. Ok. Ok. Requerimento... Nossa, eu vou passar todos esses de ver que são muitos. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, solicita que seja realizada uma audiência pública no município de Mário Campos, para debater as consequências nesse município do roubimento da barraia de rejeito da mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, localizada em Brumadinho. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhado a CPI da barraia de Brumadinho da Assembleia Legislativa, pedido de providências para proceder no âmbito de suas competências legais e regimentais e levando em consideração denúncias apresentadas na Comissão de Direitos Humanos. Durante sua sétima reunião extraordinária, a apuração de ocorrência das práticas abaixo indicadas por parte da Vale, com a indicação no relatório final a ser produzido pela CPI de eventuais responsabilidades civis e criminais da mencionada empresa e aos seus diretores executivos. Primeiro, criação de um sistema de espionagem com a infiltração de pessoas em movimentos sociais e comunidades atingidas com empreendimentos milenários, bem como nas polícias ostensiva e judiciária e a utilização ilegal de grampos e escutas, por exemplo. Manipulação do conjunto estatal por meio do enraizamento histórico nas instituições públicas no âmbito dos três poderes do Estado, operando, entre outras frentes, para, no âmbito do Poder Executivo, possibilitar a reiterada e irregular aprovação de licenciamentos para a realização de empreendimentos minerários. No âmbito do Poder Legislativo, garantir por meio do lobby das mineradoras a tramitação e ou paralisação de projetos de lei e a inércia da atividade fiscalizadora nos parlamentos estadual e municipais e no âmbito do Poder Judiciário, influenciar na prolação de decisões judiciais. Terceiro, a existência de interesses exclusos da mineradora nos vários processos de evacuação de populações atingidas por suas atividades no Estado, como a desvalorização e posterior aquisição de terrenos nas proximidades dos empreendimentos, por exemplo. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no município de Barão de Cocais e região, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesses municípios. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Passo a leitura e a presidência da leitura para... Para algum de vocês, eu tenho a favor de ler. Regimentalmente, eu posso? É porque eu já tenho um bolo hoje para a inspeção e distribuir aqui. Pode ser? Ele vai colocar em votação, não é? Sem problema, tem que usar o óbvio. Não, não tem problema, é que tem muitos para a inspeção. É muitos, não? É 17. Não, não é? Não, não é? É de leitura? Isso. É de autorização. É de autorização. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Defensoria Pública da União em Minas Gerais, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Defesa Civil de Minas Gerais, à Agência Nacional de Mineração e à Vale SA, pedido de providências para adotarem, no âmbito da missão e das competências inerentes a cada órgão e entidade, considerando as manifestações e demandas apresentadas a esta comissão durante sua sétima reunião extraordinária, realizada na data de 29 de março de 2019, ações visando a garantir à população do município de Barão de Cocóis. 1. Acesso à informação e efetiva conscientização acerca da real situação de segurança da barragem sul superior da mina de Congo Soco, da Vale e demais barragens da região, tendo em vista que as informações prestadas pelas mineradoras e órgãos públicos apresentam-se imprecisas e mesmo conflitantes. Efetiva participação da população atingida na organização das ações emergenciais implantadas na localidade, como o Plano de Ações Emergenciais para Barragens de Mineração, por exemplo. 3. Imediata disponibilização de casas provisórias pela mineradora Vale às famílias que, retiradas de suas residências, ainda permanecem hospedadas em casas de familiares e hotéis da cidade e região. 4. Deslocamento opcional de todas as pessoas que se sentirem inseguras em suas residências para casas provisórias alugadas pela mineradora Vale, adotando-se o disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que faculta a órgão ou a entidade competente do sistema a majoração da extensão da zona de alto salvamento de 10 km para até 25 km, observados a densidade e a localização das áreas habitadas e os dados sobre os patrimônios natural e cultural da região. Foi solicitado pelos participantes que medidas dessa natureza já foram recomendadas em outras cidades e inclusive no âmbito do próprio município de Barão de Cocais, como a recente determinação de mudança das instalações do fórum da comarca para fora da zona de salvamento secundário. 5. Reavaliação dos critérios e ampliação dos pagamentos mensais emergenciais para toda a população, tendo em vista que a economia do município foi total e fortemente atingida após a elevação do risco da barragem sul superior da mina Congo, soco para o nível 3, com o iminente perigo de rompimento da estrutura. 6. Monitoramento pericial permanente das barragens da região a ser assegurado por meio da atuação conjunta dos órgãos do sistema de justiça, com o Ministério Público e Poder Judiciário. 7. Assessoria técnica independente e de livre escolha dos atingidos para o acompanhamento das suas demandas, especialmente no que toca às questões emergenciais e ao processo de reparação. 8. Reparação integral dos danos por meio da reconstrução da vida da população atingida, em suas variadas dimensões, incluindo o restabelecimento da moradia digna e das condições de trabalho, educação e saúde, por exemplo, e a fixação de indenizações materiais e morais, assegurando-se o protagonismo dos atingidos na definição, organização e gestão dessas medidas. Sala de comissões, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em votação, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento... Obrigada. Tem que passar a palavra para mim de volta, então? Tem que passar a palavra para mim novamente. Retorna a palavra à presidência. Obrigada, deputado Coronel Sandro. O deputado Mauro Tramonte subscreve para essa comissão e requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que apure a situação da comunidade quilombola de Vagem da Lua, localizada próxima à mina Brucultu, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Haja vista a ameaça de rompimento da barragem da Vale, localizada próxima àquela comunidade, que já vem gerando prejuízos no local. Os deputados e deputadas que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Tem alguma declaração de voto? Não preciso. Está certo. Aprovado o requerimento. O requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado que ele subscreve, requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pedido de providência para que promova a liberação de recursos para o Estado de Minas Gerais, para a expansão do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, haja visto o aumento do número de casos de violência doméstica contra a mulher em todo o Estado, o que impede que os centros dessa natureza sejam fechados, como anunciou o nosso governador de Estado, que pretende fechar o Centro Risoleta Neve de Atendimento à Mulher de Minas Gerais, Senar, uma das referências em atendimento desta natureza. Sala de Comissões, 3 de abril de 2019, declaração de voto? Pela ordem? Pois não. Fazer um encaminhamento, por favor. A nossa querida colega Andréia já fez o requerimento aí quase igual, mas ela fez para a Secretaria Estadual, nós estamos fazendo para o Ministério. Então, só gostaria de ponderar alguns pontos aqui, presidente, que no ano passado foi publicado no plano decenal de políticas para mulheres do Estado de Minas Gerais, e esse plano foi uma conquista do nosso Estado em política pública voltada para a proteção de mulheres e o resultado de um processo desenvolvido com a participação ativa da sociedade civil, dos movimentos de mulheres rurais e urbanas, feministas, gestoras, técnicas de secretarias, empresas públicas e autarquias do governo do Estado, além de organismos municipais e conselhos de política para mulheres das 17 regiões do nosso Estado. Todavia, a atual gestão do Estado, com fundamento na austeridade, não pretende cumprir com os ditames desta política pública, haja vista que anunciou o fechamento, o possível fechamento do Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres. Ora, só em 2017, esse centro, a senhora presidente, realizou 3.106 atendimentos, e é um dos centros de referência em todo o nosso Estado. O aumento da violência contra a mulher, para você ter uma ideia, tem disparado nos últimos anos, só em Minas Gerais, no ano passado, 145 mil casos de mulheres agredidas. Neste ano, só em Minas Gerais, são 25 mil casos. Nós estamos no mês 4, no início do mês 4. Então, nós estamos encaminhando isso aqui para o Ministério, para poder reforçar que essa entidade, esse cenário aqui, ela é indispensável à proteção das mulheres, porque ela faz um trabalho em cima dos problemas que essas mulheres passam, não só físico, mas psicológico, tem mulheres que não conseguem voltar para casa, trabalhar, não conseguem encarar os filhos, não conseguem fazer nada. E esse instituto, ele não pode fechar. Então, por isso, nós estamos fazendo esse caminhamento e mandar também para o Ministério. É isso. Obrigado, senhora presidente. E aos demais, aí, da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigado. O requerimento do deputado Bruno Engley, o deputado que subscreve e requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a morte de agências de segurança e as medidas e políticas de proteção à vida desses profissionais no Estado. Sala de Comissões, 3 de abril de 2019. Para encaminhar, presidente? Pois não. Presidente, eu fui eleito pelo PSL, na plataforma do nosso presidente Jair Bolsonaro, justamente, dentre outras coisas, com a crítica à política generalizada de direitos humanos, que, para muitos, e para mim também, ela é ou era muito voltada para tratar de bandido, para tratar de uma série de coisas, inclusive contra os agentes de segurança, sempre buscando engessar a ação dos agentes de segurança. E, quando eu me propus a participar dessa comissão, logo no primeiro discurso, eu disse que um dos objetivos era que, aqui nessa casa, a gente pudesse ter uma política de direitos humanos mais equilibrada, que olhasse também o lado do policial, o lado da vítima. E eu acho que essa audiência é algo muito simbólico, além de, claro, dos efeitos práticos de a gente poder debater e buscar soluções, mas ela é algo muito simbólico no sentido de ouvir o lado do policial. O policial que está enfrentando o bandido todos os dias, que, muitas vezes, é ferido, vem até a perder a vida nesse combate com os bandidos, e que se tem a visão de que o direito humano está mais preocupado com o bandido que está atirando no policial do que e com o próprio agente de segurança. Então, é muito importante para mim esse requerimento. Eu conto com o voto de vossas excelências. Acho que é uma pauta interessante para essa casa e essa comissão tratarem com todo carinho. Vai encaminhar, presidenta? Pois não? Quero dar parabéns ao Bruno, ao deputado Bruno, por criar esse espaço para a gente discutir as condições de trabalho, sim, das pessoas que estão na segurança pública. A Comissão de Direitos Humanos é a comissão mais aberta para a população, mais aberta para o povo. Então, todos os debates relacionados aos seres humanos serão debatidos aqui. É extremamente importante também ouvir as pessoas que estão trabalhando no sócio-educativo. A gente recebe dezenas de denúncias, centenas de denúncias relacionadas à tortura. E as condições de trabalho dessas pessoas também são uma tortura. A gente precisa saber como estão e para a gente construir juntos soluções para que a política de segurança pública seja uma política para a vida e não para a morte. Então, parabéns, deputado, e estaremos aqui para construir com o senhor essa audiência. Obrigada, deputado Bruno, deputada Andréia. Nós queremos também confirmar que o nosso gesto de aprovar requerimentos como este apresentado pelo Bruno Engley reforça a nossa política de abordagem mais ampla dos direitos humanos. Aqui, nós queremos trazer todos os casos de violação desse Estado. Reforço o que a deputada Andréia confirmou. Nós estivemos com o subsecretário de Segurança, inclusive ele trazendo pautas importantes das condições de trabalho dos agentes penitenciários. A gente trata dos encarcerados, que são importantes tratar, e tratar daqueles também que cuidam dos encarcerados. Então, ampliar a pauta nessa perspectiva, porque, para nós, a gente já disse isso, a mãe que tem um filho assassinado, ela sofre muito, mas a mãe cujo filho cometeu o crime também sofre, principalmente as mulheres. Então, nós estamos falando de dores, sofrimentos, de péssimas condições de trabalho, de pessoas. Então, por isso que o direito humano, nós estamos entendendo que são todas as pessoas que fazem parte do sistema prisional, que estão na sociedade também em processo de exclusão e desigualdade, é fundamental. Então, aprovamos esse requerimento, nessa perspectiva mesmo de não só construir uma nova abordagem, ou ampliar a abordagem sobre direitos humanos, mas com gestos concretos, a gente traduzir para a política aquilo que a gente entende que é direito de todo e qualquer cidadão acionar essa comissão quando ele tiver seu direito violado. Muito obrigada. Então, em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Passo, então, à presidência, à co-presidente Andréa de Jesus. Deputada Leninha, deputada que se subscreve, requer de vossa excelência que seja realizada a visita técnica no Retiro Baixo, localizado no município de Pompéu, na cidade de Três Marias, para grande polo de venda e produção de peixe, na cidade de Pirapora, Minas Gerais, no polo de organização de pescadores e pescadoras da sociedade civil, no município de Pirapora, para averiguação de impactos na contaminação do crime da mineradora da Vale, em Brumadinho, que atingiu também a bacia do São Francisco. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Deputada Leninha, deputada que se subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o impacto da implantação da rede de transmissão de energia, de linha de transmissão 500... Nem sei, 500... Eu também não sei. KV. Porque KV é quilowatts. É, KV. KV. Igapora, Janaúba, e que tem início na cidade de Caetité, Bahia, com destino à cidade de Presidente Juscelino, região de Diamantina. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que se subscreve, a deputada Leninha, requer que seja realizada visita no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, Seresp, no município de Juiz de Fora, para verificar as condições dos presos em atendimento à solicitação do OAB, Minas Gerais, subseção Juiz de Fora. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Leninha, a deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação das demandas dos povos e comunidades tradicionais que vivem às margens do Rio São Francisco e Paraupeba, a exemplo dos pescadores, quilombolas, vazenteiros, com a participação de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Estado e da União, tendo em vista as dificuldades enfrentadas, especialmente decorrente do rompimento de barragem e de rejeito da mineradora Vale, no município de Mariana e Brumadinho. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Leninha, a deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a implementação de empreendimentos minerários pela empresa Sul América de Metais, no município de Gramogol, sob a perspectiva de proteção dos direitos fundamentais sociais das comunidades tradicionais gerazeiros do norte de Minas, a exemplo das comunidades São Francisco, Batalha, Lamarão, as quais serão imediatamente atingidas. Requer ainda que seja incluído na lista de convidados da audiência, representantes da população interessada, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Agência Nacional de Águas. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Volto à presidenta, à presidenta e à deputada Leninha. Existe uma série de requerimentos que foram oriundos da audiência com as comunidades de Barão de Cocás. Nós estamos consultando aqui como são os desdobramentos dessa audiência. A gente seria uma votação só para todos? Nós estamos querendo, em vez de ler um por um, que são grandes. Você já leu todos? Então, todos esses requerimentos que estão aqui, da deputada Beatriz Serqueira, são requerimentos que chegaram, como a gente já disse, elas foram decorrentes. Então, olha só, aqui tem requerimento que diz para pedir providência, para envidar esforços, com vista a garantir a população atingida pelo empreendimento minerário de Barão de Cocás, a livre escolha de assessoria técnica, para as ações de acompanhamento do processo de reparação. Então, quando a empresa, a população, que ela possa escolher a assessoria técnica e vai acompanhá-las. Que seja feita também informação sobre a mina de jangada no município de Brumadinho e Sarzedo, esclarecendo-se as reais condições de segurança e os riscos existentes, bem como as operações se encontram ainda mento ou paralisadas, tendo em vista a inconsistência e a imprecisão das informações em curso, o que agrava, sobremaneira, a sensação de temor da população atingida. Outro, também, atender as medidas, com urgência necessária, prestar os esclarecimentos. É tudo pedindo para a Vale, que a gente encaminhe para a Vale. Que seja prestar esclarecimento e atender as medidas solicitadas pela comissão de sitiantes do vilarejo Congo Soco, no município de Barão de Cocás, conforme o ofício assinado pelo representante, Rogério Pereira Dias, datado em 2 de 3 de 2019 e recebido pela preposta da Vale, no dia 13, requer que seja encaminhado ao referido órgão o documento intitulado Minuta de Esclarecimento e Emergenciais, proveniente da comissão de sitiantes. A outra, que diz respeito a a gente encaminhar o governador do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, também a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, a Procuradoria da República de Minas Gerais, Defensoria Pública, Defensoria Pública da União em Minas Gerais, Tribunal de Justiça, Defesa Civil, a Agência Nacional de Mineração e a Vale, pedido de providências para adotarem no âmbito da missão e das competências inerentes a cada órgão e entidade, várias informações com relação à barragem sul superior da mina de Congo Soco da Vale e demais da região, a participação da população nos planos emergenciais, deslocamento opcional das pessoas que se sentirem seguras em suas residências, reavaliação de critérios e ampliação dos pagamentos mensais, assessoria técnica independente, enfim, vários encaminhamentos também para essas comunidades. É para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos, em João Molevar, de Nova Era, e demais municípios da região do Médio Piracicaba. Solicitação também de que... para a gente enviar para a CPI da barragem de Brumadinho da Assembleia para conhecimento e eventual aproveitamento subsidiário o documento intitulado Minuta de Esclarecimento em Ações Emergenciais proveniente da Comissão de Sitianos do Bilarejo de Congo Soco, no município de Barão de Cocás. Um outro requerimento que vai... também encaminhado para o presidente da Vale, o pedido de informação sobre as condições de segurança, os riscos reais de rompimento e o planejamento para o descomissionamento da barragem de sul superior à mina Congo Soco. A deputada também é o governador do Estado para proceder ao desarquivamento do projeto de lei que institui a política estadual dos atingidos por barragem e outros empreendimentos. Também está solicitando as notas taquigráficas da reunião extraordinária. Você concorda? Nós estamos acabando. Só em bloco. Barão de Cocás também, aos cuidados do promotor, reunião extraordinária lá. Debater os impactos ambientais. Não, vamos rápido, porque eu tenho outra reunião também. Ela vai terminar de... Suspende aqui, senão vai... Tá, tá. A presidência encerra. Suspende, por favor, desculpa. A presidência suspende temporariamente essa reunião e logo em seguida daremos continuidade. ...região, bem como as reiteradas violação de direitos humanos. Audiência pública para debater os impactos das atividades minerárias em Itabirito e região. Audiência pública para debater os impactos das atividades minerárias em Ouro Preto e região. Para debater os impactos da atividade minerária em Itabira e região. E seja realizada a visita à comissão externa, desastre de Brumadinho, da Câmara de Deputados, com a finalidade de participar de evento em defesa dos atingidos por barragens na data do dia 25 de 4 em Brasília. Requerimentos, todos lidos, os seus teores. Eu já abri. Está demorando ali, reabri, não é? Está aberto. Está aberto? Está aberto. Então, só com votação. Isso. Em votação, cada um por sua vez. Aos deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos, a todas. Até a próxima quarta-feira. Ainda tem outra reunião? Obrigado.